Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader, diretamente aqui do nosso gráfico aqui, para a gente estudar um pouquinho aqui e bater um papo com vocês. Galera que está chegando aí na bolsa, muita gente chegando aí, pedindo muita coisa aí para a gente, informações do que a gente faz e muita gente tem dúvida aí de como ganhar dinheiro aqui no mercado. Eu vou trazer para vocês aqui como foi o nosso dia na sexta-feira e como a gente se comporta e por que a gente tem essas linhas. Aqui a gente já tem uma estrutura de baixa, porque no dia anterior a gente já tem essa cor aqui, vermelha, a gente já desenhou aqui que aqui é tudo uma tendência de baixa, a gente não precisa ver o momento aqui, esperar ele fazer uma tendência de baixa para a gente fazer vendas. Então, quando a gente estuda um pouco aqui no mercado, eu tenho essa linha aqui que ela não me deixa fazer compras, se ele não fechar e montar uma estrutura acima desse ponto. Então, automaticamente eu estou na venda, porque eu estou dentro da minha região aqui, e eu estou pensando em vendas. Normalmente as pessoas veem isso aqui com setups, gráfico tudo limpinho, bonitinho. Aí deu um gap grande, a pessoa vai querer comprar, porque vai fechar o gap, etc. Isso é setup. Não é sempre que acontece isso. A gente tem que lembrar aqui que quando a gente está fazendo um estudo, uma análise, a gente está fazendo conforme o mercado é. Eu não estou esperando o desenho aqui e tal para entrar na operação, não. Eu já boto minha turma na venda aqui, a hora que ele já testou para cima aqui, eu já boto minha turma na venda é aqui com o stopzinho aqui. Ou aguardo para a galera entrar na venda aqui, igual eu entrei, do jeito que eu deixei o gráfico na sexta-feira. Venda aqui, a gente tem um parcial, tem um primeiro alvo, espera testar, pode vender mais uma vez aqui, tentando buscar essa região um pouquinho para depois buscar esse ponto. O stop nosso está aqui, ou a pessoa já faz o parcial aqui, deixa a venda o dia inteiro, que é o que a gente faz. Demora um pouquinho? Demora. Então, a única operação que a gente teve aqui seria vender. Por isso que a gente tem algumas linhas. Eu não uso linhas, é suporte e resistência. Essas linhas aqui não são suporte e resistência? Não, não é. Isso aqui é a operação de fato, tá? Essa aqui é a operação de fato. É onde você coloca sua venda, é onde você coloca seu parcial. Se você optar por esperar testar uma região de stop e pegar o pullback, a gente tem até a compra aqui, tá? Se eu, não, eu só quero fazer o pullback, tudo bem. Então, você espera a região, testou, pega o seu pullback, pega o seu alvo, isso aqui é o alvo. Se você comprou, se você vendeu e deixou a ordem de venda aqui, automaticamente você comprou e fez a venda. No ponto exato, você não está chutando nada, tá? Deixa eu botar de pertinho. Você não está chutando nada. Só que você tem que entender estratégias. Como que você vai usar isso aqui? Porque senão você vai ficar vendo, querer buscar a estruturação, isso e aquilo, e daqui a pouco, por alguma circunstância, você acha que o mercado é compra, você fica comprando porque ele fez um candle aqui, porque ele fez uma situação e a gente, antes do mercado rolar, a gente tem ponto de compra. Talvez, se tiver uma confirmação aqui, uma situação, a gente pode comprar só nessa região, inclusive fazer um scalp aqui e ganhar muito dinheiro. Passou daqui, acabou a compra. Então, a gente tem aqui como estudar antecipadamente, pelo contexto do mercado, como a gente vai operar. Precisa de um monte de linha? Não, a gente usa isso aqui para quê? Essas linhas que a gente usa é a operação, tá? Não é suportezinho, resistência, nada. É operação, é vender aqui, a princípio aceitar o stop aqui. Quando ele paga o parcial aqui, esse stop aqui a gente traz aqui, deixa o mercado rolar o dia inteiro. Nessa região aqui, onde eu tirei minha turma da sala, onde eu tirei da minha turma aqui, eu falei, você quer fazer uma compra? Você pode fazer uma compra aqui. Mas a galera, quem não estava vendido? Quem estava vendido, a gente estava segurando. Até para buscar alvos até maiores, se viesse. Se não, a gente ia pensar em venda só aqui, aqui e aqui. A gente não tem trade em qualquer lugar. Ah, mas a estrutura disso... Cara, estou nos 5 minutos fazendo day trade, mercado numa tendência, finalizando tendência, as pessoas todas, no geral, estão com o setup, querendo comprar porque caiu demais. Não, estava lá no topo como ele caiu 800 pontos. Inclusive, na abertura aqui, eu falei para o pessoal, o mercado vai abrir aqui em tal ponto aqui, um gapzinho de 800 pontos, ele abriu com um gap de mil. Ele ainda abriu 200 pontos a mais ainda para baixo, confirmando a nossa queda. porque isso aqui é um estudo de contexto. Então, a gente aceita o trade do jeito que ele é. A gente não fica inventando. Só nesse começo aqui, comei xaropinho aqui, porque a gente podia tomar o stop. Mas quando a gente entra aqui, a gente entra com o risco e o retorno calculado. E aí, a gente aceita o preço andar. Às vezes, você está vendo tanto iniciante te ensinando um monte de porcaria na internet, ou o cara querendo estudar uma estrutura disso, aquilo aqui não tem uma estrutura de nada. Aqui é uma zona de proteção de fundo, que você não tem estrutura de nada aqui. Não, mas fez uma estrutura de baixo. Não fez, cara. Isso aqui não é uma estrutura de nada. O mercado já estava caindo. Isso aqui é ruim. É ruim de você tomar decisão aqui. Porque aqui, você vai achar assim, eu vou comprar porque entrou força, que eu vou comprar. Aí você compra e toma ferro aqui. Por quê? Ele ainda não passou das suas regiões de compra. Por isso que a gente estuda tudo, o que é o mercado. Não fica atrás de desenho, estruturazinha. Por quê? Porque é aí que você fica perdendo dinheiro, porque você quer ser perfeito. Você vai querer fazer tudo com perfeição. E tem um detalhe. Quero alertar vocês a isso aqui. Todo dia agora, dentro do EAD, além de ter esses pontos marcados, além de ter esses pontos marcados, eu vou todo dia abordar uma situação seguinte. Mercado, a hora que der um sinal de uma operação claríssima, a gente vai comprar ou a gente vai vender. vai ter um stop X e uma situação Y. Aqui é o seguinte. Qual é o detalhe? Quando você entra em uma operação dessa de venda, você deveria, deveria, o certo, o certo, quando você faz isso, para você esquecer e deblar qualquer efeito psicológico, você deveria ter um stop mais ou menos nessa região aqui. Só que se você calcular o stop disso aqui, se você, de repente, calcular... Não seria, seria até menos, mas só dar um exemplo. Se você calcular aqui, daria 700 a 800 pontos. Aí você fala, putz, 800 pontos de stop a cada contrato. A cada contrato. Para quê? Para você ter consistência. Ele estopou? Não. Mas e se ele fosse lá? Você ia estopar? Deveria. Mas você não faz. Por quê? Porque aqui no meio do caminho, você vê um candle. e qual que é o seu erro? Você vê um... Por exemplo, tem gente aqui, que regaça a conta aqui. Isso aqui é a região onde a gente está zerando a posição. A gente, os institucionais, estão zerando posições aqui. E aí, o que acontece? Nessa região, os caras começam a se alavancar comprado, vendendo comprado, aqui detona a conta. E aqui, o que a gente fez? A gente vendido, falei para o pessoal, passou desse ponto, acabou a operação do dia, na sexta-feira. E aí, o que a galera fez? A galera vendida aqui e conseguiu segurar mais uma venda aqui? Está aqui. Isso aqui é a plaquinha de sexta-feira. E a gente segura. Nem aí, onde vende mais? Você vende mais aqui. O preço estava aqui, a galera querendo vender. Eu falei, não, você vai vender mais aqui, ou aqui, ou aqui, mais em nenhum lugar. Então, a gente consegue fazer o quê durante o EAD? Segurar a galera nisso. E quem não tem essa noção, fica querendo comprar e vender baseado em algum detalhezinho de candlezinho e tal, sem entender o primeiro contexto geral. Segundo, não entende a tendência. E aí, quer ver estrutura onde não tem estrutura. A gente está em uma região, o mercado finalizando aqui uma realização aqui, forçando o mercado a ficar nesse fundo e você querendo achar padrão. Não tem padrão aí. A gente está no meio de uma consolidação. Depois eu mostro para vocês no diário, é uma consolidação aí. Não tem como você... Vou botar aqui, para vocês verem, no diário. Esse aqui é o diário. É uma consolidação. Como é que você vai achar padrão aí? Fala um padrão aqui. Você está consolidado. Opa. Deixa eu achar aqui de novo. Espera aí. Deixa eu tirar meu... Aqui. Aqui é o seguinte. Você está no meio de uma consolidação. Como é que você vai definir alguma coisa aqui? E detalhe, além de você estar em uma consolidação, por que às vezes a gente traça algumas linhas? É para a gente ter noção de contexto. Ah, porque a tendência de alta e de baixa, ninguém sabe para onde vai esse mercado. Se alguém falar para você, não, esse mercado é mercado de alta. É mentira. O cara não sabe para onde vai. Por quê? Desse ponto aqui você tem um alvo aqui. Desse ponto aqui você tem uma continuidade de detalhes. Só que o mercado pode voltar aqui e voltar tudo aqui. É só isso, desenho. Não tem o que fazer. Só que isso aqui, isso aqui a gente está no diário. No diário pode acontecer isso, em 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias, um dia, e voltar tudo. Então, não tem como você pegar lado de mercado um mercado consolidado. E aí, você vai ficar se perdendo aqui porque você quer ler estruturinha. Então, não tem aqui. Aqui é uma consolidação. Chama zona neutra, consolidação. E você se atrapalha nisso aí, por querer operar ali um minuto. Ah, eu vou pegar um minuto ali que fez uma estrutura. você não vai fazer. Você não vai fazer porque em mercado consolidado você tem que trabalhar o mercado conforme a consolidação. E aí, você vai querer setupizar coisas, ter um setupzinho. E aí, ah, é muita linha, pouca linha. Cara, day trade é o seguinte, você vai aproveitar a oportunidade com gerenciamento. A galera que entra aqui vai fazer grana. Quem entrar e pegar tudo, pega essa compra, essa venda. Ó, deixa eu só explicar aqui de acordo com como é nossas operações. Tá? Clara, bem clarinho como que é. Tá? Aqui você tem uma venda, aqui você tem uma compra. Certo? Se você vendeu, se você comprou, o que acontece? Zerou posição. Se você dobrou a mão na tua compra aqui, botou seu stop atrás da linha, o que vai acontecer? Automaticamente, se o preço voltar aqui, te pagou. Então, se você não ficar querendo fazer várias operações, você vai pegando tudo. Ah, eu vou vender de novo, só que você tem um risco. Tá? Você assumindo seu risco, você tem um alvo. Se você quiser, de repente, ah, não, eu vou comprar de novo. Se você comprar de novo, você tem um stop. Quem compra? Vendeu? Tem um stop. Você não está vendo estrutura de nada, você está trabalhando conforme o mercado é e a porcentagem que dá para você pegar de dinheiro. O resto, tanto faz. Só que como você está me acompanhando, eu tento segurar você aonde? Só vende, só vende. espera, não vende aqui. Se você inventar venda aqui, você vai ter que stopar aqui, depois você vai vender de novo aqui ou aqui. Pronto. Aí o cara vai fazendo operação, segue. Só que se você tem que fazer o quê? Não pode se alavancar. Essas estratégias que a gente usa, esses pontos específicos não são suportes e resistências, não tem nada dessas coisas. A gente trabalha porcentagem, a gente trabalha profissional, pessoal. A gente não trabalha conforme o mercado é, pronto. A gente não trabalha para inventar mercado, vendo desenho, nada dessas coisas. a gente trabalha o mercado como ele é e mais nada. O mercado tem o pessoal aqui operando, a gente vê a situação geral, trabalha conforme ele é, lógico, cuidando da nossa conta. Então, se você ficar vendo muita coisa simplista aqui, lógico, tem que ser o mais simples possível, você começa a ver muita coisa simplista, muita coisa que você não pode perder dinheiro. viu R$1,00 para trás ali, você já está assustado, R$2,00, R$5,00 para trás, você está assustado. Por exemplo, você ganhou uma grana aqui, vendeu aqui, mas quando você vendeu nesse ponto, ou nesse ponto aqui, quando você vendeu, ele voltou, um pouquinho, você já viu R$10,00 negativo ali, R$5,00 negativo, você vai lá e stopa, aí você compra, aí o mercado volta, você vende. Cara, você não está sabendo operar. Quando você faz esse tipo de situação, você não sabe operar, você está com medo. Então, você é um cara propenso a perder muito dinheiro aqui. Por quê? Você não entende o que é um mercado de fato, uma região que você tem que operar, a situação que você tem que esperar, uma confirmaçãozinha ali, um detalhezinho para deixar o negócio acontecer, rolar. Tem como você simplesmente pegar a tendência aqui e ficar só vendido. foi o que eu fiz. Só que é o seguinte, sexta-feira não deu muita coisa, né, pessoal? Sexta-feira deu 1.600 pontos, se não me engano. Foi aqui, 1.000 e... Foi aqui, foi bem... É, deu total, total, com duas operações, eu sei que foi 1.600 pontos. A gente tirou a galera aqui, 1.500 pontos, 1.400 pontos, pronto. Foi aqui, voltou, já tirei a galera e mandei eles almoçarem e falei, não precisa mais olhar para esse mercado, acabou. Por quê? Porque senão o cara fica operando aqui e o que o cara inocente faz? Aí você vai ver isso, você vai ver isso aí, você não vê comigo, você mesmo vai aprender por conta própria e aí você vai entender o seguinte, aqui você vai começar a se alavancar, compra, mercado vem, você vira a mão, mercado vem, você vira a mão, aqui você vai detonar todo o teu dinheiro. Se você ganhou bonitinho aqui, aqui você joga todo o seu dinheiro fora, então você tem que cuidar com isso. Aqui na abertura também, se você não souber operar, você vai vender, o mercado volta com tudo que te estopa, aí você vai comprar, o mercado volta com tudo que você estopa, vira a mão vendida, o mercado volta de novo, aí você fica doido. E a gente não, a gente aguardou, esperou, fez a venda, fomos embora. Pegamos essa operação, pegamos essa operação, até aqui, mais um tanto e viemos até ele tirar a gente aqui. Quando acabou aqui, meio dia, deu meio dia e vinte, finalizou o nosso dia. Ah, é muita linha. Bom, se você não consegue entender, vermelho, você vai ter que vender, e uma linhazinha escrito venda, você vender, é outra linhazinha que tu venda, você vender, com alvos definidos, né? Então, aí é, tipo assim, comigo junto, explicando, tendo estratégias todas objetivas e definidas, não estou esperando nada, estou fazendo o que o mercado faz. A gente entra na hora que tem que entrar, do jeito que tem que ser, assumindo o risco que tem que ser. É impossível, cara, eu vejo assim, a gente faz dinheiro todos os dias, mostra o pessoal todos os dias, todos os dias, não falha, mostra, todo dia aqui, pessoal, é assim que faz, todo dia, é isso aqui, isso aqui, todo dia, todo dia, todo dia, para quê? E da mesma conta, para você não cair no golpezinho, é, porque o cara vende aqui, compra ali, em outra conta, não, como você faz isso na mesma conta? Eu convido a você ser um pouco inteligente, pensar como que faz isso na mesma conta, como que acerta a mesma conta e erra a outra conta? Então, geralmente quem faz isso, faz, mostra que dá certo, eu não, eu mostro todo dia a mesma conta, então, eu não tenho porquê, eu também, assim, a gente faz isso aqui, mostra para vocês, é para vocês pararem, que essa ideia de ser muito simplório, você tem que ser simples, agora, ser simplório, ao ponto de ser enganado o tempo inteiro, cara, pelo amor de Deus, você está com a estratégia aqui, detalhe, detalhe também, a gente tem como fazer uma operação só, tá? A hora que o mercado abriu aqui, é só vender, só que o detalhe, o que eu falei para a minha turma? Pessoal, o stop inicial disso aqui, real, para você fazer a venda, seria tipo, 1.200 pontos, cara, você já sabe, você não pode se alavancar, se você for com 5 contratos, você vai perder 1.700, se você andar com 5 contratos, você ganhou 1.500, você está disposto a tomar risco assim? Isso na análise fria de tendência, seria isso, um cara que opera, não, está operado de uma forma, não assim, qualquer coisinha, 20 pontinhos, está estopando, que é o que o pessoal vende para vocês, ah, andou 20 pontos, estou estopando, e essa é a grande dúvida, que o pessoal fala comigo, então, essa é a grande dúvida, inclusive, até que o, que esses pessoal aí, estão viciando vocês na internet, é iniciante, é cara que não tem resultado, é cara que não ganha dinheiro, eles ficam falando, 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 enche a cabeça de vocês de abobrinha, vocês estão com a cabeça limpa, você está pegando mesmo o vício, de um cara que não sabe operar, de um cara que não ganha dinheiro, aí você acha que isso aqui não presta, ah, por que isso, por que, não, você acha que nada presta, por que, porque você faz tudo errado, então, você tem que começar o que? Primeiramente, quem não tem resultado, você ignora, primeira coisa, não tem resultado, ignora, você vai querer tirar sarro de cara que não tem resultado, para que? Você vai querer entrar no mesmo nível do cara? Você fica lá, perdendo seu tempo, o tempo é dinheiro, cada vez que você está perdendo tempo, tirando sarro de alguém que está perdendo dinheiro aí por aí, que é o que a maioria está fazendo, a maioria chega aqui e fica fazendo isso, manda mensagem, ah, não sei quem perdeu, nem sei o que são esses caras, estou nem aí para esses caras, o cara perdeu, o outro perdeu, não sei quem perdeu ao vivo, azar dos caras, velho, você está lá perdendo seu tempo, se o cara perdeu dinheiro, você perdeu seu tempo, você podia estar o que? Fazendo uma coisa que presta, entendendo um pouco melhor o mercado, fazendo uma coisa interessante, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer todo dia, a hora que der um sinalzinho, uma operaçãozinha definidinha, uma entrada, só que detalhe, quem for entrar na EAD e fazer isso aí junto ali, o que a gente vai fazer? Você não vai entrar com um milhão de contratos, sua conta tem mil reais, você não vai entrar com, pode ser em contratos, eu vou entrar com 10 contratos, all in, não, a gente tem um gerenciamento, então você vai seguir, assistir os vídeos, ter um gerenciamento, entender, simular um pouquinho, depois você vai entrar junto, se você entender essas linhas, tem gente iniciante na sala, simplesmente o cara coloca a ordemzinha, e coloca o stopzinho lá, fazendo mil contos, fazendo 250 contos com um contrato aqui, 230 reais, o cara feliz da vida, o cara está ganhando muito mais dinheiro que muita gente, que fica teimando, teimando e perdendo dinheiro todo dia, e vira a mão, e a compra é venda, e a compra não sabe nem o que está acontecendo, e a gente está claro, um dia antes a gente estudou, era a venda, inclusive a gente vendeu no swing trade aqui, a gente vendeu no swing trade aqui, cravado do nosso ponto de swing trade, a gente vendeu no nosso ponto de swing trade, eu falei para os caras, cara, o mercado vai abrir com 800 pontos, do ponto que a gente, do ponto que fechou, mas do nosso ponto que eu falei, pode ser até mais, então, do ponto que fechou aqui, esse mercado abriu aqui, com 1.500 pontos, eu falei para o pessoal, vai abrir com os 800 aqui, cara, ele já abriu rompendo tudo, ele rompeu essa região, eu tinha convicção de venda no dia, aí pessoal, só vende, só vende, só a gente tem um estopinho aqui, só vende, acabou, olha aqui a nossa venda, você acha que alguém tem essa convicção? Isso aqui não é, não é mão de linha, é o que? Isso aqui é o seguinte, é tendência, é estudo, é você fazer a coisa de acordo com o que tem que ser feito, é regiões para você entender, não é suportezinho, resistência, é porcentagem, é um monte de coisa que tem envolvida, que é matemática, existe uma quantidade de lotes aqui, a gente não pode também ignorar tudo isso aí, então, existe o conceito da quantidade, e aqui é o seguinte, aqui fica até fácil, o que o consciente comum pensa? O mercado caiu, caiu bastante, vai subir, o que os analistas falaram? Inclusive o analista está bom aí, falando que, falaram aí que era compra, que o mercado agora é otimista, agora o mercado fechou otimista, fechou otimista, mas o cara está errado, não está, o mercado está em uma zona neutra, isso aqui às vezes não é nada, ou pode ser o começo de uma grande crise, mas, a princípio não é nada para a gente, é só uma queda aí de, de 1.500 pontos, ele pode retornar ou, não retornar mais, né pessoal, ele voltar lá no 105 de novo, mas assim, 105 não, eu falo 105 assim chutando, que é, ele tem, ele pode voltar no 107, 450, né, ainda, mas até quanto tempo que ele vai demorar aí, para fazer isso aí, é com ele, então, a gente não tem que analisar assim, a gente tem que fazer nosso trade todo dia, nosso day trade, quer ganhar dinheiro igual a gente ganha todo dia, eu falo para vocês, eu, a gente mostra o primeiro passo para a galera, o passo GPS, para a galera que aproveitou o rota, né, a gente passa o GPS, por quê? para o cara começar a aceitar o ganho, automaticamente ele vai começar a operar, aceitar um stopinho, entrar de novo, o que ele está fazendo, ele está tomando ação, ele toma um stop, ganha, ganha tal, segura um pouquinho, vai até o alvo, fica feliz da vida, toma um stop ali, ou não toma stop, ou ganha, ganha outra, ou entra assustado, daqui a pouco ele espera um pouquinho, começa a entender a coisa, e pegar um direcional, e deixar a operação fluir, começa a ganhar um pouquinho, começa a vir aquele viciozinho na cabeça, em vez dele sair nos alvos, começa a alongar, a gente tem alvos, a gente entra aqui, faz o parcial, mete alvo, já espera testar, aqui mete a compra, vem com ele contrário, aceita o stopinho, ganha descendo e subindo, uma operação só, que estrutura que fez aqui? Nenhuma, simplesmente a gente vendeu 300 pontos, comprou 285 pontos, quase 700 pontos, quase 700 pontos aqui, então você pega aqui 700 pontos, mete o pé no mercado, acabou o dia, não fez nada, não tem estrutura de nada, só que você tem uma região certa, para operar, você não está esperando, uma regiãozinha de nada, ah, mas eu vou operar no minuto, aí você vai lá operar no minuto, não é ruim, não fala que é ruim, que é bom, o que é ruim, que é bom, quem sou eu, ficar falando, o que você prefere fazer, só que você, toma decisão precipitada, você vai tomar decisão precipitada, se você é aquele cara impulsivo, você vai ficar tomando cacete, o tempo todo, você vai tomar pau, o tempo todo, olha lá, no minuto, você viu uma estrutura o quê? Você vê, baseado no que a turma faz por aí, isso aqui é uma estrutura de alta, olha aí, é romper, entrar, aí você se antecipa, porque você é esperto, você não espera nem o rompimento da máxima, você vai falar assim, não, é aqui que eu já vou entrar comprado, aí você entrou comprado, aqui tomou ferro, e aí se você começar a fazer médio na compra, aí o mercado te anima um pouquinho, já tomou mais um ferrinho aqui, aí você fala, não, agora ficou legal, é que eu vou comprar mais um pouco, aí você comprou mais leve, e sua média está aqui, aí começou a ficar no zero a zero, você, aí vai descer um pouquinho, mas vai voltar, aí aqui rompeu, fala, agora fez uma estrutura de alta, aí você compra, aí você compra, fala, agora vamos, ixi, voltou um pouquinho negativo, agora vamos, pau, aí acabou de vez, aí você vai pesar a mão, aí não vai conseguir mais puxar a média, quebrou a conta, então você começa a se enganar, com esse monte de estruturinha e tal, sendo que está claro, é uma estrutura de baixa, é uma venda, ah, mas é venda e acabou, é venda, tem que ficar vendo estruturinha de, no meio de, de zona neutra, como é que você vai ver, estrutura de tendência no meio de zona neutra, tá, então é, se ilude não, aí que vocês vão perder muito tempo, aí que essas bobeiras, aí tá, vai perder muito tempo, e, lógico, aí você vê uma tendência aqui, só que você prefere entrar aqui, ou você prefere entrar na estrutura aqui, ó, você prefere entrar aqui, ganhar isso aqui tudo, ainda, ainda ganhar um parcial até aqui, ou você prefere entrar na estrutura aqui, acreditar que ele vai embora, ficar empolgado, sair no zero a zero, aí você vai ver outra estrutura de alta aqui, não, vou estrutura de alta, aí você compra, ó, rompeu, rompeu, você não vai comprar, rompeu a tendência, rompeu aqui, ó, agora é alto, e aí, como é que faz? Tomar cuidado aí, cara, com, com, com essa coisa muito simplória, sem entender, de fato, o que o mercado tá fazendo, o mercado era claríssimo, de baixo, a gente só, vendas, segurando a galera só em vendas, todos os dias, eu mostro claríssimo, ó, é só venda hoje, ó galera, o mercado consolidado, não é bom operar, faz assim, vocês ainda não, o mercado é muito lento, ele vai surpreender vocês aqui, ali, eu mostro todos os dias para o pessoal, já faz bastante tempo, então assim, você tem que limpar a tua cabeça, para você não se confundir, mercado, se você quiser ter mais tranquilidade emocional, você vai ter que entender a quantidade do risco que você vai tomar, só isso, se você for um cara tranquilo, você não precisa ver nada aqui, simplesmente você vai vender, assumir um risco maior, o risco que você tomar aqui, você faz um parcial e deixa o mercado andar, fez duas vezes o teu risco aqui, você já ganhou dinheiro, você vai ver estrutura, não precisa ver nada se não quiser, só que você tem que entender o mínimo, tá, o mínimo de conceito, o mínimo você tem que entender, o mínimo de mercado você tem que entender, aí você começa a misturar isso aqui, igual a gente fala, você começa a misturar, uma coisa que é clara, o desenho está na tela, tem tudo de informação nesses, nesses candles, nesses pontos, só que não aqui, não só olhando aqui, olhando geral, tá, se você só ficar olhando aqui, o dia, sem olhar onde ele está inserido, para mim é menos que nada, tá, para mim se eu só olhar isso aqui, querendo, dá até para fazer trade, você consegue, o cara pessoal do Rota, vê trade, que faz trade normal, faz trade conta e ganha dinheiro, compra aqui e ganha dinheiro, o pessoal do Rota, a segunda estratégia do Rota, é uma compra aqui, uma compra aqui, com stop aqui, com alvo aqui, essa é a primeira estratégia do Rota, então o cara pega essa compra aqui e ganha dinheiro, tem a opção do stop curto aqui, stop aqui, então se o cara fizer a estratégia aqui, ganha dinheiro, então a gente fala todo dia para vocês, por quê? Porque se você focar, uma dos estratégias bem feitas, esquece, não precisa olhar mais nada não, você está protegido, contra, uma força muito rápida, vindo contra você, e quando você está nos seus pontos, e está tudo dando certo, você vai ganhar muito dinheiro, agora, quando eu estou acompanhando vocês, eu vou botar vocês, para pensar e segurar as operações, melhores do dia, não vou botar vocês em qualquer operação, entrar em qualquer lugar, tá bom? Limpa a cabeça, não fica tirando sarro, de quem fica perdendo aí, já perdeu muito dinheiro, não sei, esses caras, vocês mandam muito e-mail, dessas coisas para mim, eu nem ligo essas coisas, a gente não pode ficar perdendo nosso tempo, com um perdedor, com um cara que está aí, cheio de ego, querendo se mostrar, eu não sei nem quem quer esses caras, e tipo assim, em vez de você cuidar do seu, você está querendo cuidar do outro, se o cara está gostando de perder, se o outro está gostando disso, daquilo, deixa os caras para lá, deixa eu morrer para lá, faz você, faz o seu dinheiro, mostra para você mesmo, que você é alguma coisa, que presta aqui no mercado, faz para você, não faz para ninguém, isso é uma das regras claras do mercado, você faz o dinheiro para você, quem vai usar o dinheiro? É você ou o cara? É você, não é o que os outros, então faz seu dinheiro, faz sua coisa, entenda como funciona, aí você vai melhorar, aí igual a galera toda, que está de parabéns aí, vai melhorar, e vai sempre se dar bem, o day trade, mas tira essas coisas da mente, quem está chegando agora, abre a conta lá, nofutura, www.nofutura.com.br, assessora 319, e a partir de amanhã, eu vou todo dia, além dos pontos, que eu deixo na tela, fora a explicação aqui, de tendência, o que está acontecendo, os pontos importantes, mesmo não são muitos pontos, porque quando a gente está operando, é assim pessoal, a gente opera aqui, a gente nem olha para trás, não fica aquela confusão, nada, a gente só olha isso aqui, olha só, é claríssimo, onde a gente vai entrar, onde a gente vai estopar, depois, detalhe, o mercado já trabalhou tudo aqui, a gente entrou aqui, não voltou mais, esse topzinho veio para cá, veio para cá, acabou, o topzinho está aqui, só voltar aqui, se quiser só vender, só vender igual eu falei, só vendo, só esperar vender aqui, deixa, espera, mas está dando de ondas, a gente está usando aqui, o indicador de topo e fundo aqui, que é o detector de topo e fundo, está no Profit, sobe lá no indicador, está vendo, topo e fundo aqui, qual a dificuldade, aqui, estrutura, olha aqui, rompimento de fundo, rompeu o fundo, você entrou, não precisa de curso, não precisa de nada, vendeu, bota o seu stopzinho aqui atrás, legal, rompeu esse fundo, bota o stopzinho aqui atrás, ficou no mesmo ponto, a princípio, stop aqui, depois stop aqui, depois que formou tudo, você tem, mas a gente já tem antes, os pontos, por quê? A gente calcula matematicamente, tudo que precisa fazer, para a gente, se proteger no ponto melhor, e ganhar dinheiro, e você vai aprender também, você vai ter os vídeos lá, assistir os vídeos de AD, aprender tudo, a mais que você precisa, só que se você começa a se confundir demais, botar muita coisa na sua cabeça, ouvir muita coisa, você fica aqui, ah, porque o Bradesco isso, porque o isso, porque o BTG fez aquilo, porque o JP Morgan, não sei o quê, não, não, porque tem um cara falando que vai para 118, outro fala que vai para 103, o outro fala que vai para 112, e aquele vai ali, aí você não sabe nada, você só se confunde, e aí você não sabe a estratégia que cada um está usando, por exemplo, a gente tem uma estratégia aqui, e uma estratégia eu falei para os caras, é só vender, na outra estratégia eu falei, você pode vender, aí o cara, mas eu queria comprar, não, tudo bem, você espera testar, comprou aqui, pega o seu alvo ali, parcial alvo, assente o stop aqui atrás, se você colocar o stop curto, você vai tomar, porque o mercado estava muito, o forte para baixo aqui, tomando todo, 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 todo mundo aí, então você fica nessa de seguir, uma coisa ou outra, ou, ah não, eu vou fazer o que tal corretora está fazendo, eu vou fazer o que tal player está fazendo, eu não sei de onde vocês tiram essas ideias, sinceramente, você não é o grande player, se o player tomar um ferro aqui, de 20 milhões aqui, ele tem dinheiro para aguentar, e amanhã continuar normal, se você tomar mil reais aqui, você tem, dois mil, cinco mil, dez mil, você tem dinheiro para outro dia operar, então você às vezes está seguindo a estratégia do cara, o cara errou, porque os caras erram também, é certo, eles não são perfeitos, e aí você segue só o que um cara está fazendo, porque você pegou uma ideia de um cara da internet, e aí você vai ficar naquilo ali, e não vai te dar dinheiro, não vai te dar resultado financeiro, você não vai viver disso aqui, aí você não precisa de curso, cara, é isso que eu falo, aí você não precisa de curso, para aprender essas coisas, a gente fala para vocês o tempo todo, você não precisa de curso, para aprender a seguir um cara, não é tão óbvio, mas você não tem informação, e qualquer informação que aparece, você usa, qualquer informação que aparece, você fala, agora eu aprendi, agora o segredo é esse, sendo que o negócio é tão mais fácil, depois você aprende tudo isso aqui, entende tudo, o negócio é tão mais fácil que você pensa, só que se você botou tanta porcaria na cabeça, ia até tirar toda essa porcaria e dar trabalho, tá, simplifica a coisa aí, assiste os vídeos do EAD, e vamos seguir todo dia, fazendo um caixinho até o final do mês, vou fazer vocês, fazer um caixa grande, até o final do mês, até o final do ano, desculpa, a gente conseguir, segurar vocês nos trades aí, legais todos os dias, esperar bem o mercado, dar o sinal, a gente entra, só que é o seguinte, entra com a mão do gerenciamento, que eu vou passar nos vídeos lá do EAD, deixar disponível para vocês, não é do jeito que você quer não, é do jeito que a gente faz e ganha dinheiro todo dia, a gente só faz e ganha dinheiro todo dia, porque a gente tem stop, a gente tem entrada, a gente tem parcial, a gente tem reentrada, a gente trabalha legal o preço, e esses trades que eu vou dar, é simplesmente, são trades mais simples, são entradas, stops e alvos, tá, e a gente vai esperar para sair, esperar dar sinal, para a gente ter que sair ou não, igual a gente esperou aqui, segurei a galera na venda, e esperei ele dar o sinal, quando ele passou, eu falei, galera, pode soltar, acabou o dia, aí a galera vendeu, ficou feliz, todo mundo feliz, é onde vocês veem nos vídeos, os caras falando, ah, tem meta dobrada, meta triplicada, vou colocar no final desse vídeo, e vocês vão ver o que aconteceu sexta-feira, tá bom? Beijo para vocês, não se confundam, pense em você, pare e pense em você, esquece os outros, mesmo nos meus vídeos, às vezes você não vai gostar de alguma coisa, que eu falo no meu vídeo aqui, ou em todos os vídeos que eu faço, mas não pense em mim, pense em você, o que eu estou fazendo aqui, não é para mim não, isso aqui a gente deixa aqui, é para a galera aí, futuro aí, não passar o que a gente já passou também, no começo, dificuldade, essas coisas, entendeu? Eu não, você falar bem, ou falar mal de mim, tanto faz, o dia que eu abro um treinamento aqui, em sete minutos aqui, eu faço, loto todas as minhas salas, então eu não estou mais ligando para a opinião de cara, me falar mal, falar bem, até é bom que fala mal, que mais gente vem ver, e mais gente começa a entender, que aqui é desse jeito, que a gente ganha dinheiro, é muito mais fácil, que qualquer outra coisa, mas assim, é com vocês, aí cada um tem sua opinião, aí a opinião é interessante, cada um tem o seu, mas resultado, é resultado, eu só acredito, quem tem resultado, me mostra, o resto, não faz diferença, para mim, falar e não falar, não faz diferença, tem que mostrar resultado, conversar e fiado, não dá para, pagar conta, o cara sabe tudo, faz tudo, e só perde dinheiro, eu desconfio, tá bom? Tamo junto, abraço, até a próxima, vamos para cima, galera que está entrando em AD, vai firme, aproveita aí o final de semana, assistir os vídeos, e a gente, não se, se atrapalhar, no meio desses trades, e tudo mais, no estudo aí, no estudo secreto, no vídeo secreto ali, no que a gente passa, lá no grupo de estudos, como que é o grupo secreto, que o cara fala, o pessoal falou, nesse grupo secreto aí, eu todo dia passo esses pontos, tá? Não passo esses aqui, isso aqui é só durante o pregão, que a gente tem a noção da operação, tá? Pra quê? Pra dar a opção do cara, fazer a operação, ou por que que ele não fez ainda essa operação? Por que que ele não fez essa venda aqui, saiu aqui embaixo? Porque assim, é só esperar, ele faz essa venda, botou no bolso, fez essa, ó, deu, primeira venda aqui, deu, é, 255 pontos, saiu, zerou, acabou, ah, mas aí se ele descer de uma vez, eu não faço de novo? Não, você tem outra venda aqui, mas você não faz de imediato, você espera fazer o pullback, você fez o pullback aqui, ó, você vendeu de novo, você vendeu de novo, fez um parcial aqui, protegeu no zero, protegeu no stop, fez o parcial 255 pontos, vou deixar rolar, vou deixar rolar, vou deixar rolar, se ele me estopar aqui, estopou, cento e poucos, 200 pontos, mesmo, mesmo ponto de alvo, se você não fez nada disso, se você não fez nada disso, o mercado terminou, onde ele terminou aqui, onde ele terminou aqui, você praticamente fez, foi almoçar, foi fazer o que você queria, tal, tranquilidade, você aceitou lá, os 200 pontos, acho que você protegeu aqui, 250 pontos, do seu primeiro alvo, que seja, seu primeiro alvo, aqui, ó, protegeu aqui, no seu primeiro alvo, 250 pontos, aqui, ó, aqui em cima, dessa linha amarela, mercado andou, andou, andou tudo, chegou a andar, 1400 pontos, fechou aqui, ó, 700 pontos, então você ainda ganhou 200 pontos, sem estar olhando o computador, às vezes, um dos problemas graves, é você ficar olhando o computador, e começar a procurar padrão, ah, você aqui é autista, que é baixista, agora eu vou comprar, e você compra e pau, você vende e pau, tem que tomar cuidado, e ficar vendo muita coisa, aí, tá, porque nesse tipo de mercado aqui, você não vai encontrar nada, nem nesse tipo de mercado aqui, nem nessa situação, que você não vai encontrar nada, tá, você vai só tomar ferro, nessa situação, pode até ser que você consiga, só que você tem um risco aqui, grande, para conseguir isso aqui, ah, uma estrutura de alta, tá bom, você tem um risco grande, ah, mas deu certo, deu certo, a qualquer momento, você ia entrar antecipado aqui, assustar, tomar o stop, virar a mão e tomar ferro, então, você tem que tomar cuidado com essas coisas, é isso que a gente alerta, é isso que a gente faz, e trabalha a galera nos treinamentos, para evitar todo tipo de emocional, assim, porque o seu emocional, trabalha sempre quando você não tem estratégia, quando você é levado ao engano, você bota muita informação desnecessária, e você tem um gerenciamento fraco, ou, não pode perder nada, toda hora você está estragando a operação, toda hora você está vindo e puxando zero, vindo e puxando zero, mercado volta e tira, volta e tira, então, você não aceita o risco conforme ele é, então, a gente vai trabalhar tudo isso, inclusive, no IAD, eu tenho uns vídeos aí, só para você lidar com isso aí, e aprender de fato, o que é o mercado, e se virar logo, e fazer o resultado aí, que a gente tem todos os dias aí, assista os outros rotinas do trader, e aí, vamos para cima, tá bom pessoal, é isso aí, um abraço, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, e, para quem é inteligente, né, a gente passa toda a noção geral, porque quem já é da bolsa, quem já está passando por dificuldade, a gente sabe que algumas pessoas entendem isso aí, tá, e vão, é, entender o compilamento, assim, na cabeça, para, putz, eu estou cometendo um erro assim, eu tenho que consertar, porque é individual isso aí, às vezes você acha que você sabe muito, você não sabe grande coisa, eu prefiro achar que eu, eu sei o meu aqui, não quero, eu sei tudo, já estudei tudo, mas eu acho assim, o que é melhor para mim no day trade, é uma coisa, o que é melhor para mim no swing trade, é outra, o que é melhor para mim em investimento, eu vejo uma coisa, eu sou um cara que gosta de acumular grana, fazer grana e mais grana e quanto mais melhor, só que com segurança, às vezes você é um cara que gosta de alavancar na sorte e ganhar, quando dá errado você fica quietinho, então eu já não faço isso, eu sou um cara seguro, eu tomo stop, eu termino todo dia positivo, às vezes uma conta ou outra eu te mostro aqui, pouquinha coisa e tal, mas tem contas aqui que a gente faz muita grana direto, mas, quando a gente faz, você questionar, mas ninguém ganha dinheiro, não, você não ganha dinheiro, você não ganha dinheiro, você faz tudo errado, você não ganha dinheiro, você está tirando sarro de um cara, você não ganha dinheiro, porque você acha que você sabe alguma coisa, e você tem que baixar muita bola no mercado, você nunca viu eu falando que eu sou melhor que ninguém, você nunca viu falando que aqui é o certo, correto, eu sigo o mercado conforme ele é, eu não estou falando que é certo, é melhor, é pior, não, eu sigo conforme o mercado faz, se o mercado não me dá dinheiro, me dá um stop no começo, beleza, eu entro depois ganho dinheiro, termino positivo, eu acho que isso aí me ajuda no longo prazo, eu não ter vício, eu ganhar dinheiro todo dia, posso ganhar menos, eu não me alavando em qualquer lugar, eu não fico virando minha mão para um lado e para o outro, sem sentido, sem o mercado me mostrar, então eu não fico fazendo trade de qualquer jeito, tentando adivinhar lado, então isso aí para mim eu acho loucura, mas, cada um faz o que quer, tá bom, tamo junto, abraço, estudem, vão para cima, e segunda-feira vamos botar para quebrar aí na EAD, valeu pessoal, e vão todo dia pegar esse, esse direcional, num trade legal, para vocês acumularem um caixa legal, até dezembro aí fazer legal, tá bom, valeu, abraço, até a próxima. Te amo caralho, te amo pra caralho, você é foda, moleque. E aí, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma